Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras e hoje pra passar outra bomba galera E eu fico até meio chateado de falar isso, mas parece que eu não vejo essa notícia Não vi essa notícia, pelo menos em nenhum outro canal, em nenhum site Porque eu tô achando estranho, mas pelo outro lado né Eu posso falar seguramente que você só vai ver aqui, isso aqui pelo jeito E eu acho uma notícia importante, porque tem a ver com um dos consoles que a gente mais gosta O Xbox, e é uma notícia como eu falei, bombástica Então o que eu vou passar aqui pra vocês galera, pode chatear muita gente, pode chocar muita gente Mas é a realidade, e como vocês podem ver aí, a notícia é essa aqui Esse Paul Turrets, ele é um jornalista, vencedor de prêmios, um cara muito condecorado E a matéria dele né, que ele gosta de falar, ela tem a ver com tecnologia, Windows, Microsoft E ele vai dar os pitacos aqui dele, a opinião dele sobre o mais recente relatório fiscal da Microsoft Então ele comenta ali galera, se vocês leem a matéria Sobre vários pontos que foram falados no relatório fiscal da Microsoft Questão de lucros, receitas, prejuízos, crescimento de todos os setores Windows, nuvem, blá 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 blá, celulares né e tudo mais Galera, mas é lógico que esse canal aqui é de games, então o que interessa é a opinião dele É o que ele falou na parte que diz respeito ao Xbox né E agora eu vou ler aqui pra vocês a tradução né Hoje, porra, presta atenção Então ele comenta aqui né, gaming está crescendo lucrativamente? Pergunta né, espere, o que? Aí ele começa aqui né Um dos pequenos e sujos segredos do Xbox, barra setor de games da Microsoft É que ele realmente nunca ganhou lucro Que merda hein Então eu estava curioso para ouvir o senhor Nadella Esse aqui é o Satya Nadella né, o atual presidente da Microsoft Pronunciar essas palavras contorcidas na noite passada Nosso negócio de jogos agora é de mais de 9 bilhões e cresce de forma rentável Fecha aspas né Aqui as palavras do presidente da Microsoft Aí ele continua né 9 milhões são receitas, não lucros Portanto, crescer significa que as receitas estão crescendo E crescer de forma lucrativa significa o que? Que o negócio está se tornando lucrativo? Ou é apenas aumentar as receitas positivamente? Isso era uma distorção? O que isso significa? Aqui está o meu palpite Ele significa que o uso e o engajamento estão crescendo Porque posso afirmar com certeza O negócio de jogos da Microsoft não é lucrativo Em Porto Alegre e já há um acerto Repito Porque posso afirmar com certeza O negócio de jogos da Microsoft não é lucrativo Na verdade ele está passando por uma transformação digital Ou seja, isso aqui é a parte que ele comenta Que a Microsoft está virando tudo digital Tudo serviços e blá 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 Mas o mais interessante galera Eu na minha experiência Eu achava que o Xbox pelo menos em alguns momentos Ele tivesse dado lucro Tipo no fim da geração passada A gente sabe que o Xbox Classic O Xbox Classic Ele não deu muito lucro Na verdade ele deu um baita prejuízo Até porque ele perdeu feio para o Play 2 Em questão de vendas O Xbox 360 vendeu muito Mas no começo da geração Teve aquele problema das 3RLs Que a Microsoft perdeu uma fortuna naquilo E o One A gente já sabe que ele não decolou Para falar a verdade até hoje Mas isso aqui é chocante E como vocês podem ver Essa é a bio do cara Antes que comece a chorar De que o cara é Ah, é um acionista e tal Um jornalista de tecnologia Que é condecorado Ganhador de prêmios Com mais de 20 anos na indústria Autor de 25 livros Não é o João Ninguém Que está falando galera Não é você Que está aí ouvindo O que está falando Não, é um cara que realmente Entende do que está falando Bom galera Parece que o setor da Microsoft De games Realmente É só um fardo Nas costas da Microsoft Quem diria Quem gostou dessa matéria Deixa o like aí Compartilha Me diz aí nos comentários O que vocês acham De tudo isso E quem não gostou Deixa o seu choro Seu dislike como sempre E a gente se vê no próximo vídeo Falou Se não gostou Ganem-se Ganem-se Ganem-se